Erna, com o teu adversário, senão você pode até causar de um tombo, é um acidente. Agora sim, tá valendo, primeira posse de bola de São José. Vem aqui pra fazer o bloqueio por aqui, o Er. Balança legal aqui o Cordeiro, o Berna, pra dentro da cesta na primeira bandeja dele no jogo. Passando uma vergonhazinha. Não senhor, ensinando muita gente. Bola pro alto, cai bonito. Primeira bola do Murilho, o Dominicano. Complicou pro Betinho, foi sacado, conseguiu pegar a bola de novo. Joga outra vez pro Er, vai pra três. Primeiros 20 minutos. Você responde aí nos comentários. Bolão. Com o bão de fora pra dentro da cesta, Betinho já começou. Fit ou comentário. Cada um tem direito a dez. Palpites, o primeiro computado a produção vai mandar pra gente e a gente vai anunciar. Tá aí mais uma vez, Bennett, contra o Figueiredo. Toledo fica ali na cabeça do Grafão. Bom trabalho com o Betinho pra dois pontos. Bola pra dentro da cesta, dois pontos mais para o Pinheiros. Dando ataque. Outra vez, ó. Outra vez, outra vez. Bufar na recuperação. Toledo! Viste o Betinho de novo com dez segundos, nove agora. Lá embaixo. O Er invade a área pintada, deixa no Toledo. Falta é a cesta, a cesta é a falta. Esquete bem jogado, solidário. Mesmo no mismatch, o Er não vai pra cesta. Ele procura o Marcos bem posicionado pra tomar o foul e cesta. Betinho coloca o ângulo de passe, o Er contra o Duda. Vai jogar sempre, mas ainda assim ele serve o Marcos Toledo. O podcast é algo que hoje eu já consumo com uma frequência brutal. É um produto que eu adoro. E olha o Betinho, que também adora cortar aí pra cesta. Então vale... Ele tenta e não cai. Contra-ataque, touchdown, pés lá embaixo. Tenta buscar, não consegue. O jogador de São José não rebarba. Põe lá dentro da cesta os primeiros dois pontos de Mariane na partida. Mesmo o Er, que é o cincão, é um cara que consegue fechar contra-ataques também com velocidade. Grande bola do Betinho. Bennett pra três. Ei! Mariane. Espera a passagem lá na ala direita. Vem o arremesso pra três. A bola passa direto. Vem na energia São José. Ligação direta quase no estouro com dois segundos. Aí vem Mariane pra três. Nessa temporada o São José. Olha o Gênesis pra cima do Caio Torres. Saiu. Murilho. Na flutuação pra mais dois pontos. Ah, ele é um cara de um nível bem diferente, vou te falar a verdade. Não tem dúvida nenhuma em São José. Primeira vez que eu vejo jogar ao vivo da quadra. O cara joga num ritmo muito pesado. Olha que bolão do Caio. Olha o Caio Torres. É, Caio. Que é isso, hein? Faltam 38 segundos pro final do primeiro período. Atenção. Falta a sexta. A sexta é a falta. Sergião, que demais. Tem o Caio ali, cara. Olha. Bolão, bolão, bolão. Na esquerda, na canhota. Botou com habilidade. E uma jogada muito bem tramada pela equipe de São José, que melhorou muito depois das alterações. Quatro a cada dez. Tá louco. E lance livre, ganha jogo. Conceição faz a falta e a sexta no estouro. Bennett, Bufá, Dawkins, Cauê e Caio Torres. Falta e a sexta. A sexta é a falta. São José sem muito recurso, né? Porque dificuldade de ter patrocínio, mas não do mercado mesmo do basquete. Mais uma bola pra três pontos. Da economia argentina, né? Nossa moeda fica mais forte perante os argentinos. Isso daí possibilita peneirar bem, buscar bons jogadores nesse mercado, que é um mercado 1. Diferença na conta do Pinheiros. Montilho. Morilho. Montilho. Montilho do futebol. Morilho pra dentro da sexta. Parte pra cima do Caio Torres. Pega bastante rebote. Quase 3.5 rebotes por jogo tem o Cauê. Olha ele aí. Olha ele aí. Mariane. Em cima dele tenta ali o Lu pra fazer o bloqueio. Perdeu a bola de novo. Lá vai o Cauê. E o oito também, né? É isso. Também fora. Duda pra três. Eee. Tentou uma bela infiltração. Não dá sorte. Volta essa bola pro Pinheiros. Dawkins. Doze segundos. Escalha pra três. Eee. Quarenta e vinte e sete. Faltando quatro e cinquenta pra terminar o primeiro tempo. Figueiredo. Na bandeja. Tapete vermelho pra ele. Mais dois pontos pro São José. Quatro minutos e vinte e cinco. Isso no basquete é uma eternidade. Olha só o Mariane. Lupa girou. Toco nele. Não era que não. Vai batendo pra dentro. Saiu o Murilo. Invadiu. Saiu de novo o Figueiredo. É pra dois. A bola cai. Chorou. Solução e caiu. Meio jogado. Impressionante a defesa da Unifacisa. Olha o Betinho. Que boa bola gigante. O Betinho só vai lá na... Pra conferir na bandeja. Figueiredo. Rafa. Figueiredo pra três. Duda pega rebarba. Já liga aqui na ala esquerda. Vai o Murilo na falta. E a sexta. Sexta é a falta. Vinte e nove. Vinte e sete aninhos. Mais uma boa bola da equipe do Pinheiros. Quatro meia. Trinta e sete. Aí vem o Figueiredo mais uma vez. Vai pra bandeja. Bota lá dentro. Figueiredo. Atenção, hein? Ligado no jogo argentino. Último minuto. Cordeiro Bennett. Bufar. Tripulação. Decolagem autorizada. O Murilo não pode tomar essa nas costas, né? A jogada é linda, maravilhosa. Mas é uma fala de defesa muito grande. E olha o Figueiredo puxando o jogo de São José. Já já pergunta na tela pra você, hein? Boa, boa, boa. Que bela bola. Grande jogada do São José com o Figueiredo. E o Bennett lá na direita. O Fata por ali tá bem cercado pelo Duda Machado. O Air girou legal. Botou lá dentro. Mas o passe muito bem encaixado pro Air girar fácil. Duda tenta, não consegue. Tocasso mais uma vez do Cauê. Pede um pouco de calma o Betinho. Tem 14 segundos. Ele vai lá dentro com o Air. Grande passe. Escapa do toco e põe lá dentro. Ele tá marcado pelo Duda nesse mismatch. Edu com 6 segundos. Murilo lá embaixo. Bufar não dá sossego. Ele vai pra área pintada. Tenta girar. Tira do marcador e bota lá dentro. Mais dois pontos para Neemias Murilho. Primeiro absoluto de eficiência do jogador. Isso. Ponto de assistência. A soma de todos os fundamentos. Subtraídos pelos erros. É isso. Do São José. Essa camisa é a ladanja bonita. Pra casa. Que bola do Bufar. Melhor ainda. Gordervo Bennett. O mote de novo é do Cauê. Betinho. Espero alguém chegar. Passe picado lindo. Vem o Bufar. Falta é a sexta. A sexta é a falta. Se tornando figura importante. Sendo protagonista nas suas equipes. São vários. Olha o Rafa. Bem no reverso. Bota lá dentro. Figueiredo. Placar parcial também. Empata o basquete. Botafogo. Murilho. Betinho. Mariane voltou. Betinho vai batendo pra dentro. Passou de passagem. Tapete vermelho pra ele. Mais dois pontos pro Pinheiros. Pinheiros. Não tá conseguindo chutar de longe muito hoje o número 26 do Pinheiros. E ele vai pra dentro. No recurso. Toledão. Da massa lá dentro. São José. Figueiredo. Murilho. Toma aí, Rafael. Faz essa pra gente. Mais dois pontos pro São José. Os que vão participar. Tá genial. Legal. Boa dica da Giovanna Teresino. Figueiredo equilibrado pra três pontos. Bola pra dentro da cesta. Cinco em dezesseis pro Pinheiros. No mesmo quesito. Olha o Dawkins aí. Mais uma. Bola pra dentro da cesta. É a cesta convertida pra três pontos pelo Pinheiros no jogo. Bela infiltração, hein? Saiu mancando ali, mas tá tudo bem. Primeira vez na noite de hoje. Bela bola do Wer, hein? Pro Toledo. Escalha. Wer. Lá dentro. É o tal do passe extra association, Bruno. Sem forçar arremessos. Daí torna a porcentagem. Vai subir muito. Olha que bolão. Falta é a cesta. Falta é a cesta. A cesta é a falta. Tá tomando a bola aqui do Lupa. Sobe o Figueiredo pra garantir dois pontos. Como ele ajuda. Bennett. 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 Meu Deus, que lindo. Espetacular. Como é rápido. Olha como ele bate a bola depressa. Joga pro alto. Ela cai. Grande cesta. Grande arremesso. Que movimento do Murilho. Ela voltou a jogar aqui no Pinheiros. Bacana. Gosto muito do Pierão também. Olha só o Murilho. Olha só o Murilho. Não quis fazer a cesta não. Deixou pro Rafa. Cesta lá não cai. Figueiredo passa pelo Betinho de passagem. Olha o Mariane. Pra três. Para o jogo, Cezinha. 3-11 é parcial, hein? Olha a marcação pesada em cima do Dalkes. Acelerado o São José. É Rafa. Perdeu. O Murilho ganhou de novo. O Conceição lá dentro. Outro ponto. A vantagem só do Pinheiros. Olha o Figueiredo. Aparecendo no momento difícil. Nossa. Abaço do Cauê. De novo. Betinho. O que ele tá fazendo hoje não. Dá uma olhada no que ele fez com o Figueiredo. No Facebook. Tensão pro torcedor do Pinheiros também com a gente. Olha o Mariana. Nossa senhora. Fundo o Betinho. Até aqui no RBV não tem molezinha não. Dawkins. Tripuração. Decolagem autorizada. Bufar. Cauê. Cauê. Bufar. De novo. Tá demais isso aqui. Figueiredo que passe fantástico. Olha o Lupa. Falte. A sexta. A sexta é a falta. Três. Não caiu. E o rebote é do Murilho. Olha só o contra-ataque. Rafa Oliveira. Vira mesmo São José. Como é importante o final de jogo. Figueiredo sai de dois. Entrega de bandeja para o Lupa. Jogo tá. Betinho. Bola fundamental. Ele perde a bola sem falta. Atenção. Vem o contra-ataque. Passe de costas do Lupa. Para o Murilho. Que espetáculo. Bola do time de São José aqui em São Paulo. 92 para as águias. 83 para o Pinheiros. A vibração é intensa. Porque eles sabem o tamanho do que eles fizeram aqui. Porque os caras mais sensões são tão fácil. Edo que ele tem a cara. vida campeã. Mar持ão. Edo que ele tem o teu carro. O pé é uma coisa mais D 54. E hoje.